Aí rapaziada, partura aí ó Aí carapéba, tem muito rapaziada, pescadinha ó Aí ó Pescadinha, bagre, tem tudo ó Coroa, coroa galera Negocinho aqui ó Escoró Praia de Redonda galera Salve rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozão aqui rapaziada Tamo aqui no Porto dos Botes Fazendo uma pescaria Já rima aqui três linhas Uma em cima d'água E duas pra pegar coroa rapaziada Desde já já peço a companhia de vocês Deixa aquele likezão Se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa o sininho pra não perder nenhum video Você vai ser notificado aí toda vez que eu postar um video Você vai ser notificado rapaziada Rapaziada aí onde a gente tá aqui ó No barco Tô aqui com o meu amigo aí ó Murilo Murila Ismael Tô aqui com o meu parceiro Ismael Vamos fazer uma pescariazinha hoje aí rapaziada Ver se a gente pega uns corozinhos aí Amanheceu chovendo hoje Só agora umas oito horas Oito e meia Que passou a chuva Aí deu tempo da gente vir aqui Fazer uma pescariazinha Tamo aí na Na vigia aí Pastor Andes E a gente pega uns peixes aí galera Tem o Ismael aqui ó Já já ele pega uns peixes aí pra Pra gente filmar galera É movimentação Hoje aí rapaziada Os pessoal aí Nessa pescaria aí Tem uns barquinhos de passeio aí ó Fazendo passeio Pessoal agindo trek Tamo aqui nos portos do barco aqui galera Mais ou menos 200 metros da praia Usando uma isca de peixe Vamos ver se roi hoje aí galera Puxa aí pra ver o que tem aí Pode soltar essa daí Não atua Puxa aí pra ver o que tem aí Se é capinha Um peixe Ah roubou a isca meu irmão Roubou a isca Isso aí Rapaziada Mais um peixe aí ó Primeiro quer dizer né Ismael aí eu passei a linha pra ele pegar o peixe Olha aí rapaziada Olha aí rapaziada Peixe bonito hein rapaziada Judeuzinho Valeu Ismael Puxou o peixão aí ó Tá ventando aí galera Já já vamos simbora Tamo aqui no mar Tamo aqui no mar né rapaziada Saiu o primeiro peixe aí Vamos que vamos Ferrou um na linha de Ismael Ah largou É o mesmo peixe que tava roubando É rapaziada Peguei o segundo da pescaria galera Olha 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 quem é galera Palombeta Toma a linhada de mão ó Olha Olha galera Vendo o peixinho Olha galera A isca ainda dá pra aproveitar E aí galera E aí galera E aí o Ismael Olha um Jesus Ferrou um peixe Não dá aí velho Não dá aí é grande Segura aqui Segura aqui a câmera Vou trabalhar com ele Ai É grande esse Tira o pé Tira o pé da boia aí Aí ó Ismael pegou um peixe grande galera Pegou um Tá por baixo do bote o peixe Será que Será que Vamos ver o peixe É Deixar a isca Deixa a isca Ai 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 Bota aí Vai Ai E aí, o tamanho? Vai assim, amigo, de tempo. Só tá ela, que... Aí, vamos ver, né? E aí 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 Simael tá dizendo aqui pegar um peixe aí galera vamos ver o peixe que ele pegou aí largou rapaziada mas eu vi o branquinho do peixe para ser um bagre bagre novo e é isso aí galera Eu tenho uma isca agora aqui Tô com a linha aqui De pegar peixe De superfície, ó Tá ali a boinha ali Quando afundar É um peixe lá, galera Tempão aí, o tempo, rapaziada É isso aí, rapaziada Mais um peixe na pescaria, rapaziada Coroa amarela, hein Peixe famoso esse aqui, rapaziada Ismael, mais uma vez aí Na ferrada aí Coroa amarela É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como já era tarde A gente resolveu vir-se embora Tava cheio de temporal no mar Pescaria aí com o pastor Ismael Espero que vocês tenham curtido o vídeo Até aquele próximo vídeo Fideliza aí no like, galera Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau